Fala gurizada! Beleza turma, como que vocês estão? Como vocês sabem né, a Zezão foi embora, ela tá aqui ainda, mas esse dia de hoje é um dia que ela ainda não foi embora O dia que você tá vendo aí, ela já foi embora Então, aproveitando que eu tenho a oportunidade de ainda estar com ela aqui De ainda dar mais uma voltinha nela Esse vídeo eu vim gravar pra mostrar os melhores momentos da caminhonete Vamos relembrar aqui, esse pouco tempo que a gente viveu A gente conseguiu fazer bastante coisa com ela Por coincidência, por oportunidade Conseguiu fazer bastante coisa com essa caminhonete gurizada Logo que a gente comprou ela, nos primeiros dias conseguimos fazer já uma viagem com ela Então já fizemos uma viagem com ela e conseguimos testar como que ela era na estrada A diferença da 22 para as antigas, conseguimos fazer isso Primeira viagem com a S10 Estamos agora na rodovia Andamos um pouquinho já A caminhonete no momento tá com 350km Depois trocamos os pneus dela Colocamos os pneus que eu queria nela Os 285 Que eu nunca tinha colocado em nenhuma S10 E em nenhuma caminhonete do meu pai Ele deixou fazer isso E eu tava me esquecendo aqui gurizada Antes dessa primeira viagem Na primeira oportunidade, no primeiro dia de uso dessa caminhonete Já fizemos a frente inteira dela Ela nunca foi pra estrada sem essa proteção na frente Que foi feita nesse vídeo Olha aqui ó, já deram uma cagada aqui ó A caminhonete não tem 24 horas de vida De vida tem né mãe? Porque nós pegamos ela ó Vocês tão vendo isso aqui? Ó E já tá com os pneus A gente comprou essa caminhonete ontem Não tem 24 horas que a gente pegou ela Olha lá ó A caminhonete tá com 37km Já é muito já Porque 37km dá pra acontecer alguma coisa Então a primeira coisa A primeira coisa que a gente tá fazendo é isso aqui E Por incrível que pareça A pedido do meu pai Nós vamos fazer um negócio aqui também de personalização Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Tamo colocando também a soleira nas portas E eu também me esqueci Que na concessionária Antes da gente vê-la Pessoalmente Meu pai já foi lá E mandou encher ela de acessórios Curizada Colocou vários acessórios nela Chegou hoje Depois de quase um ano de espera A caminhonete nova do meu pai Que a gente pediu ano passado Era pra ter chegado Com 90 dias Depois foi pra 6 meses E Chegou com um ano Cadê ela? Exatamente igual essa Nova caminhonete aí pra vocês turma S10 LTZ Branca Vamos sair do preto um pouco Não aguento mais carro preto em casa Ela vem com a capota já Já vem com estribo Ela não vem com nada disso aí Não vem com paralama A Blazer Já vem com essa grade aqui Peças originais Paralama original Que do VNLTZ Grade original da Recaltery Amorcedor de tampa Tudo coisa que foi feito Na concessionária Isso aqui O próprio Produtor de caçamba Foi escolhido por ele Esse modelo É a primeira caminhonete Em 11 anos Que ele tirou zero Então foi uma coisa Muito bacana Foi um momento Que não acontecia Fazia tempo Foi muito bacana O VAM merece Foi bem legal Conseguimos fazer mais testes Off-road com ela Na fazenda Fomos pra fazenda com ela Conseguimos usá-la Um pouquinho que seja Na fazenda Pra fazer esses vídeos E pra trabalhar Também bem pouquinho Estamos na fazenda Com a S10LTZ Grisada 2022 A caminhonete mais nova Do canal E vamos dar um rolê Agora aqui na fazenda A gente chegou ontem a noite Tem um passadorzinho aqui Antes tinha que pular pela cica Agora tem um passador Perigoso passar bezerro aqui Bezerro novo passa Não sei se Tá planejado isso aqui Só saímos da casa Até aqui por enquanto Primeiro rolêzinho Que a gente vai dar Em terras off-road Ae gurisada Eu já fiz Na verdade vídeo Estrada de chão Com essa caminhonete Ela ficou Muito mais macia Do que a High Country Eu acho que por conta Da largura do pneu E por ela estar Com suspensão original E talvez a marca Do pneu também Gurisada O pessoal me pergunta Muito cara Eu não tenho patrocínio Eu não tô ganhando nada Mas eu tô gostando Muito desse pneu Muito, muito mesmo Desse pneu gurisada 285-65 X-Bri Brutos Cabe com a suspensão original Não pegou em nada E não foi só um não A gente conseguiu fazer Mais do que um teste nela Ó Nem patinou Olha lá Dá pra não levantar Muita pedra Traçãozinha simples Comum Ligou a tração Vamos subir agora Devagarzinho Final do ano passado Uma coisa que eu já planejava Há mais de ano A compra do Uno Gurisada Era um carro Que eu tinha vontade de ter Tava esperando a oportunidade E a chance de ter A condição Conseguir Comprei ou não Em outra cidade Nunca tinha puxado Uma carreta De carro De dois eixos Pra outra cidade Na estrada E Foi com ela Que eu fui lá buscar Ou não Gurisada Fomos buscar o Uno DS10 No pátio Carregamos ela lá Pegamos a carreta Levamos daqui Buscamos o Uno Voltamos Fizemos vídeo na estrada Viajando com ela Puxando um carro No engate dela Vou ter funcionário né Olha aí Que beleza Pera aí Vamos abrir É Põe nós abre Vamos ver Aqui é cada um Por si Gurisada Cada um por si Nós vamos ter que Dar a gente subir o Uno Aqui ó Nessa rampa Ao ângulo É Tive uma ideia Que uma vez Vai funcionar Fora inúmeros vídeos E imagens dela E Fotos que a gente Postou no Instagram Consegui lavar A primeira lavada dela Gravar a primeira lavagem dela Da vida dela Que é um carro que Fazia muito tempo Que a gente não conseguia gravar A primeira vez Que esse carro fazia tudo Que a gente fazia muito tempo Que não tirava um carro zero É bom? Bom ou não? Bom Gurisada Primeira lavagem da caminhonete Nunca foi lavada ainda Primeira vez que essa caminhonete Vai ser lavada na vida dela Gurisada Qualquer risquinho de pano Que tiver aí Eu já vou saber Olha aí ó Nunca lavou Gurisada Esse dezão Olha lá Tá com um pouquinho de bicho Não tá tão suja assim Mas pegou já Duas viagenzinhas Então tá com bicho no capô Lembrando que esse capô é envelopado Não é a lata dela Vamos ver se ele é resistente Pra lavar agora O farol também tá com um pouco de bicho Mas também é envelopado Isso aqui também Tá com bicho A frente toda na verdade Isso aqui a gente vai lavar E depois eu vou levar pro cara refazer O envelopamento do para-choque Que tá saindo Mas aí tudo envelopado Isso aqui O de cá tá bom A gente consegue ver Nada disso aqui É tinta da caminhonete É bem legal Isso aí pra não estragar Fora outros inúmeros vídeos Vou puxar aqui Na minha galeria No meu arquivo O que eu tenho de legal Pra colocar dela E vou por aí agora Gurisada Aproveitem aí O que eu tenho de legal Enfim Esse pode ser O último vídeo Que vocês vão ver aqui Dessa caminhonete S10 LTZ 2022 Uma passagem breve Mas que durou quase um ano Mas não parece Eu tenho uma teoria Todos os carros Que eu fiquei menos de 3 anos Pelo menos 2 anos e meio Eu não tenho muitas lembranças Não tenho Todos que eu fiquei menos de 2 anos e meio Depois que passa um tempo Você esquece muita coisa Então com certeza Vai esquecer muita coisa Essa caminhonete Porque ficou apenas um ano E tá aí gurisada S10 LTZ 2022 15 mil quilômetros Tô indo embora Pneu zero Lata zero Dei um detalhe Tudo zero Caminhonete Cara de zero Inclusive quem comprou ela Comprou por causa disso Ele queria uma E não tava achando uma Nova Igual Enfim gurisada E eu falei Pode ser o último vídeo Porque a gente acaba encontrando As caminhonetes Que eu já vendi Esses dias eu encontrei Uma caminhonete Que eu vendi em 2018 Aqui na rua Gravei stories Lá no Instagram Se você já não segue Segue lá Mozano67 Mostrei nos stories Uma caminhonete Que foi minha Meu pai tirou zero Em 2011 Uma Hilux E eu encontrei ela na rua Na oficina que eu tava mexendo Com dona atual Que eu nem conhecia E batei a saudade dela lá Entendeu? Mas eu mostrei só nos stories Isso aí Então tem muita coisa Que acontece na hora Que só aparece lá no Instagram Segue lá Mozano67 Que vale a pena gurisada Se inscreva aí no canal Ativa o sininho Pra receber notificação Todo dia tem vídeo novo E em breve Muita coisa nova Tá vindo no lugar dessa Da Triton Planos aí do canal Essa daqui não tava Plano de trocar Então já que tá indo embora Vai ver outra coisa Aguardem aí gurisada Que vai ser muito massa 2023 Um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau Ai ai Tchau S10 Vai deixar saudades Vamos agora Pro nosso último Rolezinho Ever E tirar as coisas A parte mais triste Tirar as coisas Que tava sua Guardadinha Tudo nos lugares aqui Tchau S10 Tchau S10 E aí Tchau S10